Aí a vantagem da castração, é o único procedimento, né, e a perda irreversível da função reprodutiva, então faz a castração uma vez só e pronto, não é igual que o profissional tem que ficar fazendo, né, de seis em seis meses, né, e qual que é a vantagem também? O cachorro para de marcar território, diminui a agressividade nos cães e em seres humanos, né, e diminui a disseminação de doenças, né, não só para cachorros, mas para humanos também, existem algumas zoonoses, o que é zoonose? É doenças que o cachorro pode passar para a gente, o cachorro pode transmitir algumas zoonoses para a gente também.